Nosso sindicato foi fundado em 30 de abril de 1963. Era uma época de avanços no campo e na cidade. O presidente da república era João Goulart, o jango aliado dos trabalhadores. Mas a primavera metalúrgica sonhada por nossos fundadores durou pouco. Um golpe de estado em 1º de abril de 1964 derrubou João Goulart. Nosso sindicato sofreu intervenção da ditadura e a diretoria foi caçada. Assim começou a resistência. Resistência contra as perseguições e contra o arrocho salarial. Mesmo sofrendo com a ditadura, as seguidas diretorias não atuaram somente no campo sindical. Aqueles dirigentes começaram a construir um belo patrimônio para a categoria. Nosso sindicato construiu sede própria e passou a construir nosso clube de campo. Lá em Caraguá, erguemos nossa colônia de férias. Esse zelo patrimonial corria paralelamente às lutas nas fábricas, às vezes com greve, mesmo havendo pesada repressão. O sindicato crescia sem se intimidar. Por isso, nos colocamos na linha de frente pela reconquista da democracia e volta do Estado de Direito. Lutamos pela anistia dos exilados. Fomos às ruas nas diretas já. Lutamos por uma Constituição Democrática, promulgada em 1988. Participamos do Fora Collor, por ética na política e mais democracia. Tudo isso sem descuidar das lutas nas fábricas por emprego decente, salário justo, saúde e segurança e respeito ao trabalhador. Tudo isso sem deixar de buscar novos direitos. Nas campanhas salariais, também sempre estivemos na linha de frente e chegamos a 2013 de novo, com aumento real. São nove anos seguidos dessa conquista. O sindicato sempre foi fiel aos ideais dos fundadores. Busca diariamente melhorias nas fábricas. Hoje, 98% dos metalúrgicos têm carteira assinada. 84% já recebem participação nos lucros. E mais, todo ano, negociamos a bônus salarial em todos os grupos patronais. Outra frente de atuação que nos orgulha é o trabalho social. Iniciativas com o Instituto Meu Futuro e o Programa de Apoio aos Desempregados promovem inclusão de verdade. Nossa entidade pratica o sindicalismo cidadão. Por isso, além do trabalho social, apoiamos o esporte e oferecemos lazer de qualidade para a família metalúrgica. Também incentivamos a educação com o apoio efetivo ao ensino técnico para os universitários. O tempo passou e o mundo viveu transformações. A vida urbana tornou-se estressante e o lazer passou a ser primeira necessidade. Nosso sindicato não para. São constantes as melhorias do clube de campo. A colônia em Caraguá foi reformada e ampliada. Compramos o local onde já funciona nosso hotel Fazenda em Vargem. E agora, partimos para mais uma realização. O futuro Hotel Colônia em Praia Grande. O saldo desses 50 anos é altamente positivo. O sindicato chega a meio século de vida com o intenso vigor e apoio da base. Os fundadores do sindicato sonharam com um mundo melhor e mais justo. E nós seguimos e seguiremos fiéis a estes justos ideais. Estamos aqui para falar da história do nosso sindicato, que completa 50 anos no dia 30 de abril. São 50 anos de muita luta, de muito sacrifício, muita dificuldade. Mas superamos esses 50. E eu tenho certeza que é a unidade da categoria que fez construir tudo isso. E essa unidade é que nós temos que levar adiante, para fazermos daqui para frente cada vez mais. Foram 50 anos de muita luta. De 1963 até aqui, foram muitas barreiras que tivemos que enfrentar. A dificuldade de atravessar a ditadura militar, com todos os entravos que tivemos. Mas superamos e conseguimos construir esse grande patrimônio, que é a unidade dos trabalhadores. Prova isso, que nós estamos comemorando os 50 anos, com um grande saldo hoje de todas essas negociações positivas, na PLR, no aumento de salário, na qualidade de vida das pessoas. E vamos dar continuidade a essa luta para frente, para que nós precisamos de ter mais qualidade de vida. A sociedade precisa estar mais unida. E o trabalhador metalúrgico sempre foi linha de frente e vai continuar sendo a linha de frente que vai levar adiante a bandeira deste Brasil. Metalúrgicos de Guarulhos e região. 50 anos de lutas. Meio século de conquistas. Vitórias e realizações.